Gente do céu, será que é hoje que a gente finalmente acha esta meia calça peluciada plus size? Estou com as expectativas altíssimas, porque este pacote aqui é da loja Dória Miranda, uma loja nacional plus size autoral. Ela veste do 42 até o 66. Então vamos abrir este pacote juntas e ver esta meia. Nossa, fui assim voraz. Ai, aqui está a meia, gente, eu dei de cara com a meia. Olha, ela é interessante, a meia da Dória, porque por cima ela é meio separada da de dentro, tá vendo? Então por cima ela tem essa parte que é mais difícil de desfiar, é aquele tecido que realmente não desfia. Embaixo ela vai com o forro até o pé, coisa que quem já viu, quem já comprou meias calças peluciadas de outros tipos, sabe que muitas delas não vai até o pé o forro, né? Então por dentro ela tem essa pelúcia, né? Ela é flanelada, mas não é uma pelúcia de pelos. Então eu diria que é uma meia calça flanelada, tá? E ela me parece bem grandona. Se for como as outras minhas calças da Dória, vai entrar. Então vamos ver, né? Ah, e aqui ela me mandou a outra meia, que também é flanelada, tá vendo? Ela não é translúcida, então ela é quase como uma legging, mas uma legging com o pezinho, pra ficar bem gostosa no frio. Shortinho, shortinho pra usar por baixo das coisas. Esses shortinhos que dão uma segurada. E aqui temos também a meia que não desfia. Essa aqui é transparente, então essa aqui é mais pra um dia de calor. E ela já vem com o shortinho. Podemos dizer que Dória é um ícone da meia calça plus size brasileira. Vamos provar a translúcida e ver como é que fica no corpo. Eu coloquei o shortinho pra não ser banida em nenhuma plataforma. E vamos colocar essa meia calça. Já começa muito diferente da outra que eu testei, porque ela já começou entrando. Comprida, já amei. Entrou super fácil, sem ginástica. Gente, olha só, finalmente não fiquei parecendo o pinguim do Batman. E daria em alguém que tem uma circunferência de barriga maior do que a minha. Daria em alguém que tem uma perna mais grossa que a minha, porque ela estica. O teste da sentada, lógico, porque a gente tem que ver se fica confortável mesmo. E super dá, gente. E aí dá pra ver que ela é uma meia calça completamente sem transparência, né? Que ela cobre tudo, porque eu tava com o shortinho preto por baixo, com o body, e não apareceu nada a não ser a meia calça. Perfeita! E aí eu coloquei uma roupinha pra gente ver como é que fica na roupa. Eu tô achando que aqui ela tá ficando um pouco escura. A óleo nu, ela fica mais clara. E onde eu tenho as partes mais grossas da coxa, ela também fica mais clara. Mas eu gostei muito, gente. Eu acho que, de fato, parece que eu tô com uma meia fina. Não parece que tem outra meia por baixo, né? Que ela é forrada e tal. Tá super quentinho e super confortável. Eu acho que temos! Temos a minha calça forrada, translúcida! Pois muito que bem, gente! Então aqui temos a meia calça forrada e translúcida que cabe em gordas. A versão brasileira da meia calça forrada. Arrasou, Dória Miranda! A minha é tamanho G2. Essa meia calça custa R$155,00. É uma meia calça cara, sim. Mas, gente, ela é quase como uma calça, né? Não é uma meia calça comum. E dá pra você comprar pelo inbox da loja Dória Miranda ou no link que tá lá na bio dela. Eu achei ela muito incrível. E tem essas particularidades, que é... O forro vai até o fim do pé. Do lado de dentro, ela é forrada. Então, não é aqueles pelinhos felpudos, sabe? É um... Ah, é tipo como parte de dentro de um moletom, sabe? Ela é uma meia calça super quentinha e bem, bem, bem confortável. O que eu acho super importante. Aqui em cima, ainda, repare que ela não é que nem as meias calças comuns que a gente compra. Ela ainda tem um elástico. Ela é quase como uma calça, tá, gente? Até porque ela tem mesmo transparência zero. Então, não fica transparente, como vocês viram no vídeo. Porque o forro é como se fosse o forro de um moletom, gente. Então, assim, né? É quase uma calça mesmo. Muito confortável. Praticamente uma leg. É uma meia calça produzida aqui no Brasil. Desenvolvida pela Dória Miranda mesmo, tá? Então, ela que desenvolveu o modelo, o tecido, tudo. É uma modelagem bem brasileira. Então, pra curva, pra bunda, pra quadril, pra coxa. Pra gordura interna de coxa. Então, por isso que ela fica tão confortável, tão gostosinha. Eu estou apaixonada. A Dória Miranda veste do 42 até o 66, se não me engano. Achei que ficou extremamente confortável. E a G2 daria numa pessoa com a circunferência, tanto de barriga quanto de quadril, maior do que a minha. Que é 149 centímetros atualmente. Então, eu achei muito, 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 muito boa, gente. Parabéns, Dória Miranda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta tudo aqui nos comentários. O que vocês acharam. Vocês têm outras indicações. Se vocês gostaram, ficaram felizes, tanto quanto eu, de achar esse produto incrível pro nosso tamanho. E não perca os próximos vídeos, porque eu vou provar as outras meias também. E é isso, gente. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Beijos gigantes no coração. E fiquem bem.